Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos falar, estou falando sobre isso de hoje, a falsa reforma íntima. A maioria das religiões, elas falam de uma tal reforma íntima. Que a pessoa tem que voltar para si, que ela tem que raciocinar e ter uma mudança de comportamento. Mas pessoal, realmente elas querem isso? A primeira coisa que precisamos saber é se realmente elas querem que você mude de atitude. A maioria das pessoas que dizem que elas conhecem a si mesmo, são pessoas que vivem desesperadas. Pessoas que não tem o brilho nos olhos, que não olham as pessoas nos olhos, elas andam de cabeça baixa. Enfim, são pessoas desesperadas. Aí vem as religiões e fala, você tem que olhar para dentro de si, voltar para dentro de si. Você acredita mesmo nisso? Porque eu não acredito. Primeiro, se você entrar numa reforma íntima, a primeira coisa que você vai questionar é a religião. Quando a gente questiona, a primeira coisa que você faz é olhar para dentro de si e observar os seus prós e os contras. Você pesa todas as suas faltas e todos os seus pesares. Então, pessoal, é preciso entender que quando a pessoa, ela diz, está reformando intimamente, ela está mudando a si. E será que realmente as religiões querem que você mude? Mas é claro que não. Se você mudar, realmente você não vai seguir uma religião. Porque, infelizmente, as religiões, o que elas querem de você é escravidão. É que você seja fácil manipulado. A reforma íntima que eles querem de você é que você se fragilize. Que você seja alguém fácil de se comandar. E que você não questione. Que você viva da cegueira da fé. Então, é preciso entender que a verdadeira reforma íntima é aquela que você começa a pesar as coisas que você faz. As suas atitudes. E a verdadeira reforma íntima é quando você quer mudar as coisas amplas. Coisas que te fazem mal. Jogar o lixo interior para fora. Você acha que realmente a religião quer que você jogue o lixo interior para fora? Porque se elas quisessem, a primeira coisa que você iria questionar, realmente, é a sua fé. É se aquilo que você vive é uma verdade. Se aquilo simplesmente existe. Então, as religiões, simplesmente, elas não querem que você saia da caixinha. Que você pense para fora. Elas querem que você continue frágil, apaixonado e cego. As religiões querem que você seja domado. Que você não questione as ordens delas. Quanto menos você questionar, ou de forma nenhuma, melhor para o religioso. Por quê? Porque ele quer você como você está. Então, é mentira esse negócio da religião falar. Faça uma reforma íntima. Volte para si. Conheça-se. Porque se você se conhecer, a primeira coisa que você vai fazer, o que é? Abandonar o que te faz mal. E religião te prende. E qual é a prisão que a religião te faz? A prisão do sexo. A prisão das amizades. A prisão dos relacionamentos. Então, pessoal, se você fizer realmente uma reforma íntima, você quer liberdade. Você quer simplesmente não depender de nada que te prenda. Então, você acha que a reforma íntima que as religiões querem que você faça? Não. Lógico que não. As religiões que é você manipulável. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Sobre reforma íntima. E falando sobre isso, foi um tópico que veio para poder dar uma clareada na mente. A falsa reforma íntima. As religiões que é prender você pela necessidade, pelo sexo e pelas capacidades intelecto-culturais. Quanto mais a religião puder te prender, melhor. Então, é balela quando elas falam que você tem que fazer reforma íntima. Porque se você fizer reforma íntima e jogar todo o lixo moral, a primeira coisa que você vai jogar é a crença. Que a crença é uma prisão mental. Então, pessoal, deixa seu like, curta e compartilhe. Um forte abraço. Valeu! Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Um abraço a todos meus amigos. Sigam-me nas redes sociais. E sigam aqui no YouTube. Seja vencedor, seja um livre pensador. Faça uma reforma, faça uma faxina. E tire da sua vida o que te prende. E não se prenda. Porque você precisa de liberdade. E melhor liberdade de pensar. Um forte abraço. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu! Valeu! Abraço!